Qual será o destino do Santos Futebol Clube em 2023? Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A situação do Santos é dramática e não é de hoje. O Santos vive um momento muito difícil financeiramente, estruturalmente também, e isso não é segredo para ninguém. O Santos vem fazendo campanhas muito abaixo do que o torcedor espera e acho que o último time que chamou a atenção da torcida foi o time finalista da Libertadores de 2020. Desde lá, o Santos vive momentos dramáticos, brigando para não cair no Campeonato Paulista e acho que esse 2023 mostra um momento totalmente preocupante do Santos Futebol Clube e muita gente já fala desse possível rebaixamento, a primeira vez na história que o Santos pode passar por essa situação. É verdade que muitas coisas potencializaram esse momento ruim, o Campeonato Paulista muito abaixo, um elenco que não honra as tradições do Santos, um time muito fraco e ainda o Santos vai cada dia mais perdendo alguns nomes interessantes no seu time principal. Vamos lá, vamos tentar fazer uma linha do tempo. O Santos acabou de perder o Maicon para o Vasco. É verdade que o Maicon também não vem fazendo um bom papel, mas sem dúvida nenhuma é um jogador que chegou com um peso no elenco do Santos. Foi muito triste, principalmente depois da derrota para o Corinthians. Toda essa situação, a Vila Belmiro praticamente virou um campo de guerra e o próprio goleiro João Paulo foi envolvido em uma polêmica, é o capitão do Santos e disse que conversou com a torcida antes do clássico, a postura seria diferente e infelizmente isso não aconteceu. E teve aquela polêmica do time reunido ali no centro do campo, o João Paulo no banco conversando com o Odair e deu sim uma entrevista muito polêmica. Certo ou errado, aí fica o julgamento de cada um. Mas sem dúvida nenhuma que é um líder do time e também está muito chateado com esse momento do Santos. E sem dúvida nenhuma é um grande goleiro. Bom, troca de treinador, o Odair Helman saiu e agora entrou o Paulo Turra e muitas coisas estão acontecendo. Afastou alguns jogadores, o próprio Soteldo entrou numa polêmica, disse que não quer mais jogar com o Santos, o Santos acabou fechando já um parcelamento para a aquisição do Soteldo diante do time mexicano Tigres e agora o Santos tenta desfazer esse negócio porque o Soteldo foi afastado e disse que não joga mais com a camisa do Santos e está uma briga muito grande. Existe também a venda do Ângelo, que acertou a sua venda, é um menino apenas de 18 anos, quase 80 milhões de reais, pode ajudar a parte financeira do Santos? Pode sim, mas eu acho que não vai resolver o problema e acaba sendo mais um nome de peso das categorias de base do Santos vendido e que vai perder essa qualidade do jogador para o time dentro de campo. Então, o Santos vive um momento de turbulência, enfrenta o Cuiabá hoje às 18h30, é um confronto direto, podemos dizer assim, e a torcida do Santos está muito preocupada com o futuro do time nesse 2023. Então, praticamente só notícias ruins e envolve as manchetes do Santos nos últimos dias. E isso preocupa demais o torcedor para a sequência desse 2023 e o Santos só está nessa briga para, quem sabe, fugir desse rebaixamento. O Santos ainda não figurou lá nos times de baixo, mas está muito próximo na tabela e hoje é um jogo muito importante. Estreia do Paulo Turra, propriamente dita, é um jogo de confronto direto, mas sem dúvida nenhuma que os ânimos estão aflorados lá na Vila Belmiro e sem dúvida nenhuma o torcedor está bastante receoso com o que pode acontecer nessa sequência. Galera, queria pedir para que você se inscreva no canal DNA, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, aqui a gente tem opinião, a gente tem resenha, a gente tem informação e gostaria que vocês participassem junto com a gente, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal, fazendo uma pergunta, eu respondo todo mundo. Para quem não conhece o canal DNA, tem vídeo relacionado a todos os clubes e sem dúvida nenhuma é um prazer muito grande estar começando esse trabalho exclusivo para vocês, tá bom? Então se você gosta, se inscreva, deixa o like, ativa as notificações porque aqui tem vídeo todos os dias, tá bom? Grande abraço, tamo junto, é nóis!